Oi amores, pra vocês encontro Natura, tá gente? Do ciclo 4, tá gente? Olha só que coisa mais linda, tá? Rapidinho pra vocês, tá gente? As novidades, então já chega deixando seu like, tá? Inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Alguns lançamentos pra vocês, olha só, tá meus amores? Que coisa mais linda, né? O pitada de humor, tá? Caixinha dele, tá? Bem lindo, olha só, muito lindo. Esse aqui é o dose de humor, tá gente? Muita coisa legal, muita coisa linda. Amores, agora a linha essencial, né? Que é o destaque do ciclo. Esse aqui vai ser lançamento ainda, tá meus amores? Essencial exclusivo na embalagem nova, olha só. Esse é o feminino, tá meus amores? Muito lindo, muito show, tá gente? Olha só, essencial masculino, olha só que coisa mais linda. Essencial masculino, tá? Tradicional. Aqui tem o old também, olha o old masculino, lindo, 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 gente. Nova embalagem, super demais, super top. Muita coisa legal, gente, olha só as embalagens, né? Que caro lindas, tá? Então, olha só, as novas essenciais. Vídeo rapidinho pra vocês, então é isso. Deixe o nosso like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Beijo, beijo, beijo meus amores. Até o próximo, tchau, tchau.